Juliana, o que o Edge Computing traz de novo para o mercado? Então, o Edge Computing vai ser um acelerador, um alavancador da internet das coisas. Assim como o Cloud Computing foi na transformação digital da indústria e até dos serviços, em que propiciou a geração de soluções que a gente sequer poderia imaginar. É o mesmo que a gente acredita com o Edge Computing. Ele vai alavancar a IoT. Então, hoje, tem uma estatística que 91% dos dados são processados de maneira centralizada. Eles não precisam de uma inteligência ou de uma resposta rápida. E daqui a alguns anos, essa não vai ser a realidade. Os dados vão precisar da resposta, eles vão precisar ser autônomos, as coisas serão inteligentes e serão autônomas. Então, o Edge Computing vem viabilizar que novos negócios surjam e que essa tecnologia, junto, aliada ao 5G, propicia a transformação do que a gente entende como realidade hoje. Sobretudo, quando a gente fala de internet das coisas, que deve ser o segmento mais impactado. Mas ainda é uma aposta do mercado, não é isso? É, hoje, assim, já existe tecnologia para a IoT, a gente sabe disso, né? Mas a tecnologia existente não permite, em função de latência, que você possa ter coisas tão autônomas, tão independentes assim. Então, se você for pensar, assim, num carro autônomo que tem que parar sozinho e se ele tiver que mandar uma pergunta e que demore milissegundos para responder, quem tem confiança nisso, né? O carro é um exemplo mais extrapolado, né? Mas, nesse sentido, então, assim, é uma aposta, as demandas, elas vão surgir, né? Hoje, já existem realidades que a gente poderia explorar. Do Edge mesmo, quando a gente fala em agricultura, você está levando, você põe equipamentos que podem processar dados ali, depois são transportados para um ambiente mais centralizado, mas algum tipo de inteligência ele já tem no Edge, né? No local, mas essa aposta que a Embratel está fazendo dos micro data centers, ela vai ao encontro aí de uma necessidade, uma demanda que vai se potencializar. E era a nossa pergunta seguinte, quer dizer, como é que a Embratel está se preparando para essa nova demanda? Então, a gente está entregando, esse ano, três micro data centers menores, né? Se aproveitando do nosso potencial de capilaridade de rede. Então, os nossos sites de telecom, hoje, eles estão se transformando e se transformando para entregar também serviços de TI, serviços com inteligência, data analytics, que é o que as coisas vão precisar aí no futuro, né? Então, a gente tem essa entrega imediata, um planejamento de mais 13 sites aí ao longo do próximo ano. E a evolução disso vai depender da resposta do mercado. Capacidade para expandir isso, a gente tem bastante. A expectativa de vocês é que essa resposta do mercado se torne proposta comercial de fato? Em quanto tempo, mais ou menos? Então, a gente acredita que mais um ano e meio, um ano, um ano e meio, que é também quando o 5G deve virar uma realidade aqui no Brasil, né? Que a gente está falando de 2021, mais ou menos. Essas duas tecnologias que a gente, como operadora, está trabalhando, elas são completamente complementares. Você não tira o melhor de cada uma se elas não estiverem juntas.